Uma velha cultura ressurgindo, pois é rapaz, um projeto de banda de pífanos é posto em prática e crianças estão aprendendo aí a arte, adolescentes também, e aí eles mostram seus talentos individuais. Vamos ver. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que faz parte da Secretaria de Assistência Social do município de Sumé, vem desenvolvendo um projeto Despertando o São João, com uma banda de pífano. Então, nós fazemos parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, aqui da cidade de Sumé, onde faz parte da Secretaria de Assistência Social, os meninos, é uma banda de pífano, que são meninos usuários do Serviço de Convivência, que tem um acompanhamento familiar, social, educacional também. A gente formou esse grupo justamente para homenagear nas festividades juninas, e o nome do nosso projeto é Despertando o São João, ou seja, no dia 1º de junho nada mais justo do que estarmos nas repartições públicas pelas ruas da cidade, mostrando um pouco do nosso trabalho, com essa energia junina, que é o momento que todos os nordestinos pensam, esperam, paraibando, sumenses também. É um momento muito marcante e muito legal da nossa sociedade, e esse projeto é justamente para dar o ponto a pé inicial no São João na nossa cidade. O pífano é um símbolo cultural da região nordeste, e o projeto é voltado para resgatar esta cultura no Cariri. Exatamente, quem trabalha com cultura sabe o quanto é difícil a nossa sociedade trabalhar com essa questão cultural, né? Então, a banda de pífano são raízes que precisam ser sempre resgatadas, jamais esquecidas. Então, a gente procura sempre fazer questão de danças também, de outros tipos de instrumentos também. Mas o pífano, a gente jamais pode deixar essa cultura morrer, parar de existir. Uma antiga cultura sendo resgatada. O serviço de convivência tem o projeto A Banda de Pífano, junto com novos talentos, jovens e crianças, que agora aprendem a levantar esta cultura, um novo projeto, A Banda de Pífano, um instrumento tradicional e cultural aqui na região do Cariri. É mostrar que nós temos cultura, mostrar que não morreu, mostrar que nós temos pessoas e meninos, crianças, que são capazes de aprender a tocar um instrumento, de valorizar cada vez mais a nossa cultura, de, quem sabe, até trabalhar com a música mesmo, com a cultura, né? Já temos alguns meninos que começaram com a gente, já estão tocando na fila harmônica, já estão ganhando dinheiro em algumas bandas. Então é isso, o objetivo é perpetuar, continuar, para que todo mundo colhe esse fruto da cultura nordestina. E quem tem vontade de participar do projeto e deseja desenvolver o talento na banda, principalmente jovens e crianças, é só procurar a Secretaria de Assistência Social. Eu, enquanto coordenador de serviços de convivência, o pessoal da população somente pode me procurar na Secretaria, estou lá todos os dias, manhã de tarde, que a gente conversa sobre as matricas, é aberto para todo o público. Aí tem a questão de limite de vagas, claro, mas me procura lá que a gente conversa, acha o momento certo de fazer as aulas, certo? Alguma dificuldade é enfrentada, para superar daqui para frente, preencher as lacunas, para poder alavancar esse projeto? Não, inicialmente é um projeto novo, né? Então, assim, acho que tudo que tinha que ser feito, foi feito, para dar o pontapé inicial. A partir de agora, só depende de nós mesmos, profissionais, e também do interesse dos alunos de aprender cada vez mais. E cada vez mais, procurar melhorias, com certeza. Mas, do jeito que está, está muito bom. Olha só, rapaz, que bacana, né? Parabéns ao pessoal aí envolvido, né? Tanto o pessoal da Prefeitura, o Tales também, sabemos nós o quanto é complicado trabalhar com cultura hoje em dia, né? Parabéns aí mesmo pelo empenho. Fazia muito tempo, né? Que a gente não via, né? Alguém se dedicar a isso aí, ao pífano, né? Estava totalmente aí, pelo menos aqui na nossa região, esquecido. E aí, ressurgindo de uma forma tão magnífica, né? Com esses jovens, com crianças, né? Que vai perpetuar aí, por muito tempo, essa será a nova geração de pifeiros, né? Que passarão aí para os próximos e assim sucessivamente. Parabéns aí. Excelente empenho e excelente incentivo aí, pessoal da Secretaria. GD Farma, produtos de igualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, arroba GD Farma.